Gosto do samba Gosto do samba que mente Mas que de repente me fala de paz de você Gosto da talaia linda De uma noite pura que me deu você Gosto também do meu samba Que é todo samba de você, meu bem Gosto do samba que mente Mas que de repente me fala de paz de você Gosto da talaia linda De uma noite pura que me deu você Gosto também do meu samba Que é todo samba de você, meu bem De você, meu bem De você, meu bem De você, meu bem